Como é que é meus vlogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje é o aniversário da Dasha. A Dasha faz 22 anos, mas eu tenho uma surpresa para ela, ela não faz ideia da surpresa que eu tenho. Então, para vos dar um background, a Dasha adora andar a cavalo e já fez salto, competições, já ganhou competições de salto na Ucrânia. Entretanto, ela veio cá para Portugal e nunca mais teve a oportunidade de andar a cavalo. Eu decidi hoje, quando formos cantar os parabéns por volta das seis e tal, quando ela sair aqui para a piscina, vai ter um cavalo à espera dela para ela andar. Vamos ter também o Pedro Ferro a tocar a música preferida dela, que é do John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room. E acho que vai ser um momento muito especial, ela vai adorar. Mas pronto, acho que vai ser um vídeo do caraças, portanto não te esqueças de deixar o like, comentar, subscrever este canal, ativar as notificações e ficar atento aos vídeos. Também, amanhã já é dia 6, já vou outra vez para Lisboa. Estamos aqui na herdade do leg neste momento, mas vamos para Lisboa outra vez, porque as jantes do Ferrari vão chegar e vou ter o carro já com as rodinhas prontinho para andar na estrada. Também vou trocar os pneus do Tesla, os pneus traseiros, porque já estavam a rasgar, lembram-se que estavam a rasgar? O Jaguar está quase, quase a ser vendido, já temos bastantes interessados a fazer propostas, portanto também vou tratar disso. As jantes do Jaguar foram pintar e agora estão perfeitas também, elas estavam com uns quinquezinhos de uso, mas já estão perfeitas e é isso. Vamos agora ver a aniversariante, não sei onde é que ela anda. Está aqui a aniversariante, então Dasha, 22 anos, como é que tu te sentes com 22 anos? Duas décadas em cima. Sinto-me um ano mais velho, já estou com dois nas costas e tal. Já há dois nas costas? Estou a brincar. Mas olha, diz-me uma coisa. Qual é que era assim o maior desejo que tu pedias para o teu aniversário? Praia, se calhar. Acho que não nadar, tipo assim, tomar alguma coisinha, respirar, banho. Então pronto, já temos planos para depois de almoço, vamos à praia. É uma das coisas que Dasha quer muito fazer hoje, no aniversário dela, vamos à praia. E mais? Eu gostava e sempre queria andar de cavalo. É um bocadinho difícil. Difícil. É um dos desejos mais profundos. Podemos ver se há um sítio aí para andarmos a cavalo, mas devia desde que dê hoje. Mas podemos tentar. Ela não faz mesmo ideia. Isto é perfeito. Ainda bem que ela disse aquilo. Eu estava mesmo a tentar que ela, tipo, dissesse o desejo de andar a cavalo. Porque eu sei que ela é das coisas, é a coisa que ela mais ama fazer. Ainda bem. Porque ela não está à espera da surpresa que eu tenho para ela hoje. Bem, meus dogs, já chegámos aqui à praia. Estamos aqui em Vale do Lobo. Já estamos aqui com o africano mais famoso da Tuga. Estamos aqui, ou não? Vale do Colbo. Ei, do quê? Do Colbo. Que um caralho. Estamos aqui com o Sr. Mustachio. Como é que estamos? O que é que é, Luís? Vamos fazer uns coquetelzinhos aí para a malta aprender como é que se faz. E aí, estamos aí. Para a malta aprender. All right. Casasqueiro. Vamos aqui apanhar o sol da alpefeira porque na minha terra estão sempre um tempo de merda. O gajo tem que vir a... O gajo tem que vir. Vitaminar. E pá, não sei se curtes Bitcoin, mas no outro dia vitaminar. Olha, peraí, peraí, peraí. Estás a gravar, estás a gravar. E o outro? Bem, não sei se vocês sabiam, mas acho que faz anos hoje, não é? Até eu disse Feliz Anjos. Ah, ok, ok. Eu achava que ninguém tinha disse. Ah, eu estava a dizer. É você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Vê, cantam as nossas almas para a menina, deixa uma salva de palmas. Algo está acontecendo. Oh, yeah. Não, você não. Estou já investigando. Eles têm exas. Você sabe por quê? Por quê, mano? Porque eu tenho exas, mano. Está simpatico. Pessoal, eu não percebo. Eu não sei se existe algum médico aí a ver ou não. Bora fazer um pote. Mas expliquem. É que vamos ao médico ao médico. Sempre que o médico ri, ele tosse. Sempre no final. Vamos beber um copo. E, engraçado, estamos aqui ao pé de um spot onde viemos cá lanchar, mas acho que não vou repetir a experiência. Porque foi horrível. Então vamos a outro sítio. Decidimos vir então aqui ao Beach Bar. Primeiro, temos vista logo direto aqui para o mar, que é muito fixe. Só ver uns coqueteles, não é? Portanto, a Dasha pediu o Sex on the Beach. Eu pedi um Pina Colada, Sex on the Beach, Long Island e outro Long Island, não é? Pina Colada chegou. Vamos lá provar. Eu não sei como é que eles adicionam o sabor do coco e do ananás, mas vê-se que é tipo um... É uma polpa rasca. Bem, a malta, basicamente o Riff estava a dizer que isto era rasca, então como eu faço coqueteles, vou ver se isto está bom ou não. Pá, tem um sabor bacano. O coco está bem apurado, mas nota-se que falta aí qualquer coisa e que está aí qualquer coisa assim muito doce. Eu acho que é a qualidade da polpa. Pode ser do licor de coco. Mas o ananás é polpa de ananás. Ah, bem, a gente faz com compal e assim, esses fumes assim de compal de ananás. O sabor não está mau. Se tu beberes e esqueceres, tipo, do género, como qualquer outro consumidor que não... que venha cá só beber um coquetel, sabe bem. Pronto, analisando ao pormenor e indo a fundo, os produtos não é da melhor qualidade possível. Não é? Vê-se que é para margens isto, tipo, 100%. Exato. Agora deixem-me provar aqui o Sex on the Beach. É um super bebês. Isto é um Sex on the Beach? E isto é um Sex on the Beach? É igual. Well, estão-me perdoados. Isto Sex on the Beach não tem nada. No máximo isto é um Sex on the Car sem proteção. Com uma puta da rua. Se for uma foda, é uma foda precoce. Vale do Lobo, por favor. Deixem aqui nos comentários sítios em condições, ao pé da praia, para se aproveitar um bom coquetel de verão e, se tiver fome, comer um bom hambúrguer. É que até agora, o Welly Beach Bar é para o autocolismo. Se faz favor, o pessoal tenha contactos aqui em Vale do Lobo, com sítios em condições em que preservem a qualidade dos produtos e não as margens. Mensagem. Bem, nós reportámos os problemas aqui dos coqueteles ao staff e o staff foi simpático o suficiente e trouxe-nos uns novos e desta vez bem feitos e estão a saber muito melhor, ou não, rapazes? Já provei agora o Long Island e desta vez está uma cena mesmo bué da boa, bué da boa. Diz-te a tua review, barman. Pá, desta vez o sabor está super equilibrado, perfeito. Pá, para mim está mesmo no ponte. Estamos agora a sair aqui do Beach Club, vamos em direção ao Algarve Shopping para comprar um bolinho de antes para a dachinha, para cantarmos os parabéns por volta das 6h30 para aí e é isso, vamos. Bem, vamos agora cantarmos os parabéns à dacha, 22. Que ela está há um bocadinho triste. Ela não passa ideia nenhuma, nós passámos pelo cavalo da entrada, vocês não têm noção. Eu? Sim. Sabes que eu, para inventar nunca fui muito bom. Então vá, vamos pôr aqui as velitas, agora. Não tem gancho na ordem, rapaz. É a dacha, minha namorada. Parabéns. Ele é que faz, mas ele é que está a fazer parabéns. Não, estou pensando nisso porque está a fazer ventagem. Um presente. Mas não é nada demais, não é nada demais. Mas acho que vais gostar de presente. Estamos à espera do André, que ele foi agora a casa, a casa ao quarto e vamos aí começar a cantar os parabéns. Francisco, anda para aqui, não saias daqui, mano. Senta-te aí. Não quer saber. Senta-te aqui. Ok, pessoal, eu vou cumprimentar ali a Sarah, que é a rapariga que fez isto acontecer com o cavalinho. Vou lá ver se eles precisam dar alguma coisa, mas a dacha está longe de imaginar. Espero que eles não a deixem sair dali. Agora eu vou falar em inglês, pessoal, porque o pessoal da Escola de Equitação fala em inglês, então. Bem-vindo, eu sou a Sarah, eu sou o Francisco. Não, está bem, está bem. Ela está na sala, ela já sabe que temos algo, mas ela está longe de saber que é isto. Então, nós temos o músico que está vindo também. É um pouco tarde, mas há cinco minutos que está aqui. Ele só mensageou. Oh, sim, ele mensageou. Então, quando ele chega, nós vamos lá, para o pão, ele sete a guitarra, tudo, e então nós cantamos feliz de dia, você vai nos ouvir. E então, nós saímos. Agora, boa noite. Como é que é, bro? Como é que estamos, meu menino? Espera aí. Salvador do dia. Como é que é que estamos? Muito obrigado por teres vindo, mano. Ai, que giro. É isso, vais entrando, eu vou para lá para a distrair, para ela não suspeitar de nada, porque ela está mesmo far away, tipo, ela não sabe nada. Então vá, até já. Bora, bora. Até já. Bora. Então vá, vamos cantar os parabéns. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades para anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, para a menina Dasha, uma salva de balas. Mano, é um clássico, é um clássico isto no Américo, é um clássico. É sempre, mano. Sobra, sobra. Está fazendo desenhos. Eeeeee! É só uma mais debaixo da mesa, Dasha. Carabéns. Então vá, Dasha. Você confias em mim? Confio. Ok. Olha, tens aqui uma escada, levanta a perna. Isso. Ah, ok. Dasha. Sim. Confias mesmo em mim, não é? Confio. Ok, então vá. Tenho uma surpresa, para ti, ok? Sim. Oi, eu vou. Estás pronta para dar uma voltinha? Sim. Vai lá conhecer os cavalinhos. Olá. Ele é mesmo querido. Eu não sei, eu não percebo. Eu não sei. Oi. Olá. Olá, olá. Calypso. Qual é o nome dele? Calypso. Calypso. E Merilex. É um caminho. É um caminhão. Não vai dar para dar saltos, não é? Sim. Mas vais andar um pouquinho. Estás contenta? Estou muito. Então agora, colares a tela abaixo, para o Calypso poder andar à vontade, porque ele aqui não tem muito espaço para andar, tem que ser em terras mais flat. Então é isso. Estou bem feliz. Prontinha. Então vá, agora é tudo teu. Vou-te pôr aqui o mic. Tudo meu? Sim, o momento é teu. Agora. Então, Dasha. Não sei, estou ansiosa. Meus dogs, vou aproveitar para agradecer do fundo do coração à Albufeira Riding Center. Eles são incríveis, a Sarah e toda a comitiva que fizeram isto acontecer, trazer os cavalos até cá e deixar a Dasha andar um bocadinho, praticar um pouco. Escusado será dizer que pessoas que tenham vontade de aprender equitação ou que já tenham alguma experiência até, salto, seja o que for, eles são os melhores aqui na zona do Algarve. Está aqui o Instagram deles, Albufeira Riding Center. Têm também o website e o e-mail e os contactos, todos na descrição. Mais uma vez, obrigado por este momento. Vamos agora despedirmos do Pedro, que sem ele nada disto era possível. O homem. Mano, tu, sim senhor, é o grande enamorado, pá. Opa, passo o passo. Mano, muito obrigado mesmo por ter vindo. Está a gostar. Está a adorar, mano. Estão a fazer ali uma lunge line. Acho que foi tudo bem. O tipo foi mesmo. Mano, está perfeito mesmo. Perfeito. Acho que sim. Quero aproveitar. Siga o Pedro Ferro no Instagram. Este cara já é um músico incrível, incrível, incrível. Pessoal, continuem aqui a ver os vídeos do Ruivo. Ele tem sido ótimo e muito consistente no seu conteúdo. Pá, apõem, deixem aí os comentários e subscrevam, alright? Bora. Obrigado ao meu marido. Olha, força aí. Vamos falando. Siga. E é isso. Portanto, tu achavas que eu não ia fazer nada nos teus anos. Iamos só andar aí, de um lado para o outro. Vamos aí. Vamos cortar o bolo. Moos dogs. Terminámos este vlog com sucesso. Mais um aniversário. Deu deixinha. Ela desligou o cérebro, assim que viu os cavalo de desligar. Desliguei. Vamos agora cortar o bolo. Vamos servir. Já estamos a servir. O espumantezinho. Morganheira. Lame que caralho! E vamos fazer um brindezinho. Tchim, tchim. Tá vá. Cheers. Deixem like no vlog. Isto é o é, Cris. Bem, olha. Saúde. Saúde e ganho. E... Sucesso. E... Pá o caralho, Tiago Vosquim. Vai pá o caralho. És um sonzinho de merda. Só para... E apagaste o vídeo em que estavas a falar mal de mim, que eu fui ver. Apagaste e disseste que é mentira. Vai pá o caralho, são um sonzinho de merda. E... Fiquem amigos para o próximo. Seus cães. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.